Achamos no Brasil, a nossa equipe encontrou um guia que garante ter descoberto a fonte da juventude. O único problema é que para chegar a essa fonte, precisa entrar no mangue e se sujar de lama. Estamos na Bahia Formosa, Rio Grande do Norte. Uma cidade de 8 mil habitantes significa a fonte da juventude. Bom, pelo menos é o que dizem por lá. É verdade, tem que tomar banho lá, sai mais novo, oxe, sai primeirão, é um ano, dois, três anos de diferença da velhice. Só que para chegar lá o Samuquinha precisa do Toreba. Toreba. Por que Toreba? Sinceramente, não sei, não sei, é só Toreba, não é para entender, é só para aceitar. Toreba tem outro apelido, é só alegria. Aí fica fácil de entender. Só alegria porque é muito alegre, né? O que é que ele faz de diferente aí, que todo mundo gosta dele? Ele faz a pessoa ficar alegre, faz animação para as pessoas. Vamos lá, dá! E se você pensou na água da fonte, se enganou. O que é valorizado por aqui é a lama. A gila lá, ela faz folhamento na pele, entendeu? Faz folhamento, ela sai para que tenha celulite, espinha, boca, pé de galinha e calvíce. A lama poderosa fica no mangue do rio Sagi. Você já tomou banho de lama? Eu tomo todo dia que eu trabalho lá com isso. Já que ele toma banho de lama em a gila todos os dias, tem que estar novinho. Você está com 40 anos. Errou feio. 42. Errou feio de novo. 43. De novo. Quanto é que está? Eu estou com 36. É, dizem que a argila do mangue funciona assim. Entrou velho, saiu novo. É verdade? A senhora já foi lá tomar banho de lama? Já, tomei banho de lama. Gostou do resultado? Ah, gostei demais. Então vamos embora conhecer o Toreba e a fonte da juventude. O acesso até lá tem que ser feito de bugue pelas areias da praia. E quem é que vai me levar? O senhor é o? Bugueiro Dedega. Olha, então vamos embora. Como é que sobe aqui? Vida mansa, hein, Samuquinha? Saímos do calçamento e agora pegando a areia da praia. Que praia é essa, Dedega? Essa é a praia do Bacupari. Com o Toreba. Aguenta aí que já já estou chegando. Meia hora depois. Saímos. Saímos. Vem cá, está bem parecido. Verde e verde. Quase que a gente vem combinando. Toreba, você é um guia muito famoso aqui em Sagi. As pessoas que vêm pra cá, ó, eu quero sair com o Toreba. Como é que é isso? Mas é uma atração, é uma atração que eu tenho aqui. A energia é positiva, a energia é boa. Pessoas do Brasil e do mundo recebam com grande amor e carinho e segurança a vocês. Mas esse cara tem muita coisa pra contar. Saímos, alegria? Ah! Saímos, alegria! Não, a gente vai pra onde agora? Eu quero saber. Banho de agila! Banho de agila, peraí, vem cá. O que é que esse banho de agila faz? Olha, gente, você entra com os cinquenta e sai com o Gui. O Gui e a Toreba gostam de fazer suspense. E antes de entrar no mangue, ele leva o Samuquinha para um passeio. E agora a gente tá chegando já no mar. Você vê que você vê que São Paulo chega numa natureza dessa, é só alegria. É só alegria? É só alegria. É só o barulho do mar. É só o encontro com a natureza e o barulho do mar. Esquece a fatura do cartão. Não, aqui não existe fatura de cartão, não. É só alegria. 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 Vamos lá. É só alegria. É só alegria. Esse carro é bom. Esse carro é paraibano retado. Dá a cabeça mais linda do Brasil. O Gui faz questão de mostrar. Essa é a Lagoa da Araraquara. Rapaz, vamos descendo aqui do bug. Eita, por que a água é dessa cor? Nós temos o pig da vegetação que nós temos aqui, dessa corriação, dessa água. A pigmentação da vegetação. A vegetação, que é tudo naturais, tá certo? Mas transforma essa água, tá certo? Mas começa a laranja e vai ficando vermelho, depois fica preto. Dá para ver vários peixes, é. Água cristalina. Hora do mergulho do Toreba. Vamos nadar! Tá nadando no raso, Toreba. Mas isso mais vale. O cenário é igual a alegria. Bora, vai, Toreba. O sorridente guia Toreba. Ele conduz os visitantes até a lama, que dizem, dizem, deixa qualquer um com aparência mais jovem. E o samuquinha vaidoso que só entrou nessa lama. Povoado de Sagi, em Bahia Formosa. Dizem que o rio daqui guarda o tesouro da fonte da juventude. O guia Toreba leva os turistas até lá. E agora vamos para a canoa? É, então vamos para a canoa. Vamos para a canoa, devagar, devagar, para não cair. Isso aqui, quem vai? Isso aqui é o gandoleiro banana. Tem um gandoleiro. Banania. E eu vou aqui. Pessoal, rumo ao banho de argila. Tô indo com 23 e volto com 5. Tu tá indo com quanto? Ah, eu tô com 50, volto com 5, é só alegria. Quase 5 mais anos. Vamos embora. Vamos embora. Toreba é guia há 20 anos. Cabra viajado. Há 10 anos, um empresário contratou para acompanhar o filho que foi estudar no exterior. Quem tem unitário, quem tem boca vai a Roma. Eu, graças a Deus, conheci seis países europeus. Seis países europeus. Mas você morou em algum deles? Eu morei na Suíça, em Lausanne, Lago Lehmann. A Suíça fala três idiomas. Fala francês, italiano e alemã. E quais os idiomas que você fala? É, como o Tareba, o Sabiã. A gente vai começar a livro pra... Ah, bonjour, Sabiã. Como o Sabé, o Toreba e o Toreba. Só alegria! O francês do Toreba é em velocidade máxima. E eu não entendi nada. Como é que é só alegria em inglês? É só alegria. Ah, happy. Happy. Só alegria. Esse cara é uma figura. Ô, Samuquinha, esse homem é sempre assim, né? Uma alegria! Também, né? Quem não ri à toa num lugar desses. Vamos agora para o banho de argila. É aqui. E a água é gelada. Eita. A água é gelada. Chegando agora no banho de argila. Já está pra... Rapaz, tem até um cantinho. É como se fosse o local do chuveiro da casa da gente. É o seguinte, porque no inverno, nós colocamos nessa aqui, nessa panelazinha aqui, é orgânico, é tudo natural. Porque chove, ela desce todinha. Mas no verão, todo mundo toma banho aqui na banheira. A banheira do Toreba. Chega de enrolação. É hora do banho de lama. Atenção, Brasil. Calma, Toreba. Calma, 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 calma. Calma. Deixa... Calma. Eu vou tomar. Calma, não, o microfone. Calma. Calma. Não, calma. Calma. Calma, Toreba. Calma nada, Samuquinha. Deixa o Toreba ficar mais jovem. Isso aqui é matéria por orgânico. Isso aqui, eu pego de vários cantos daqui. Isso aqui é uma lama maravilhosa. O banho de argila atravessa séculos. Os egípcios e os gregos recorriam à lama para tratar a pele. E os dermatologistas do Rio Grande do Norte realmente recomendam a argila do Sagi. Dizem que ela hidrata a pele. Mas atenção, ninguém garante que ela tem o poder de deixar as pessoas mais jovens. É claro que o Samuquinha vai testar. Gente, segura o microfone. Eu vou tomar bem também. Não, 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 não. Eu quero ver se eu vou ficar mais novo. Tem calma. Deixa eu passar devagar. Não, calma. O que é que sente esse sabor, essa energia positiva que nós temos aqui do Spar de Toreba é só alegria? Ué, 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 ué. Olha, gente. Eu já tô me sinto de novo. Ué, 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 ué. Será que eu vou ficar alegre que nem um Toreba? Vai! Alegria, alegria! Vai, chora! Um guia que ri à doa, uma lama poderosa e um repórter com cara de neném. Tudo isso nós achamos em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte.